da cultura negra, um Brasil de oportunidades para todos e todas. Aqui estamos, portanto, unindo a coletividade da luta antirracista, daqueles e daquelas que todos os dias levantam a bandeira da liberdade religiosa, também com os povos e comunidades tradicionais. E claro, ou melhor, escuro, com os sonhos de liberdade e igualdade semeados nesta senzala do barro preto, sede do Ileaê, o primeiro bloco afro do Brasil, recebemos a liderança nordestina e operária que virou presidente da república e segue unindo o Brasil, unindo nossos corações, ideais de transformação social, garantindo distanciamento social, posicionados nossos assentos, vamos receber, afinal, ele já está aqui, né? O nosso eterno Luiz Inácio Lula da Silva! Nós vamos iniciar o conjunto de falas e considerações, e lógico, a gente pede a compreensão de todos e todas para que mantenham a brevidade nos seus pronunciamentos em virtude da exequidade do tempo, porque, claro, a gente quer ouvir também o companheiro do nosso presidente Lula. Em virtude da pandemia, esse evento segue rigorosamente os protocolos de segurança sanitária, com um número limitado de pessoas, distanciamento social, uso de álcool em gel, máscara, entre todos os participantes. E por este motivo, queremos pedir gentilmente a todas e todos e todes que permaneçam em seus lugares, conforme o planejamento e o mapa definido anteriormente. Está todo mundo aí no seu lugar devido, mantendo o distanciamento social, afinal, ninguém aqui quer ficar dodói. É comigo? Sim. Então vamos começar, né? Sim. Vamos chamar, então, convidando o nosso anfitrião, que nos recebeu aqui hoje. Muito obrigada, vovô. Nosso querido presidente do ILE, Antônio Carlos dos Santos, nosso vovô do ILE. Obrigada. Obrigada. Boa noite, pessoal. Uma honra muito grande, né? Esse evento aqui na Senzala do Barro Preto, a nova senzala, receber nosso eterno futuro presidente do Brasil, né? Eu vou ser breve para ser agradável, né, eu vou ser breve para ser agradável, mas nós estamos aqui nessa retomada, nessa reconquista do poder. E eu quero dizer primeiro, em nome dessa mesa, em nome dos diretores, presidentes de Bloco Afro, João Jorge, Jorge, Paulinho, João Baffafé, todos os presidentes que estão aqui, Cláudio, saudar a mesa e dizer que nós estamos aqui nessa retomada, porque eu acredito muito, presidente Lula, que nós temos que ter proposta antirracista. E agora chegou a hora de o povo negro participar do poder efetivamente nessa cidade, nesse Brasil, nessa cidade. Não cabe mais a gente só ser lembrado de quatro em quatro anos. Por isso nós estamos aqui e lembrar de que nunca desistiu, sempre estivemos juntos, mas está na hora de a gente ver mais cara preta no poder. Está bom, presidente? Muito obrigado. Muito obrigado pela fala, nosso queridíssimo presidente, Antônio Carlos dos Santos Vovô. Vamos chamar agora, vamos ouvir agora, o presidente estadual do PT, Eden Valadares. Com muito prazer. Boa noite, boa noite, boa noite, gente. Boa noite, meus companheiros, boa noite, minhas companheiras. Boa noite, vovô, obrigado por nos receber aqui na Senzala do Barro Preto, receber o presidente Lula, receber o PT, receber a militância dos movimentos negros da Bahia. Eu quero fazer uma saudação rápida, presidente Lula, nós estamos na terceira ou quarta atividade juntos em Salvador e dizer ao senhor que o senhor acertou muito quando acatou uma sugestão só para lembrar que a primeira previsão do presidente na Bahia era de um dia a um dia e meio e o presidente Lula topou estender a sua agenda para garantir essa agenda aqui na Senzala, aqui na Liberdade, aqui com os movimentos negros. Acerta, porque com a potência do Lula, com a capacidade do Lula de dialogar com todo o Brasil, passo um recado à classe política brasileira, à sociedade brasileira como um todo, de que não haverá democracia, não haverá superação da opressão, da discriminação e da repressão que o povo brasileiro sofreu ao longo desses anos, se a gente não colocar na centralidade da nossa elaboração à luta antirracista. Tão importante quanto combater a fome, presidente Lula, tão importante quanto gerar políticas públicas de educação, de saúde, etc. Nós precisamos superar a chaga do racismo que corrói a sociedade brasileira. viva a luta do povo negro baiano, viva Luiz Inácio Lula da Silva. Obrigado, gente. Obrigada, presidente Eden. Quero chamar para suas considerações a representante da Irmandade da Boa Morte, Eboni, Nisse Dioyá. Dobrem os aplausos, por favor. Senhoras e senhores Senhoras e senhores, desculpa Estou tão nervosa Estou nervosa É uma emoção muito grande, não é? Falar com o nosso presidente Então, senhoras e senhores Minhas irmãs da boa morte Me sinto lisonjeada E está nesse exato momento aqui Representando a boa morte Peço Ao nosso glorioso pai Oxalá Que ilumine, que proteja Ao nosso grande presidente Lula Que ele tenha uma boa sorte Seja feliz, prosperidade Saúde Que ele possa reinar Que ele sempre reinou E ele vai reinar sempre Muito obrigada Obrigado por tudo Obrigado a todos A boa morte Obrigado a todos Obrigado a todos Aplausos Agora vamos ouvir Agora vamos ouvir as palavras da nossa presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman. Aplausos Boa noite. É uma alegria imensa estar aqui com vocês, com a nossa companheirada do Partido dos Trabalhadores, com os movimentos antirracistas, os movimentos negros, com o povo preto aqui da Bahia. Saudar a vovô que nos recebe com tanto carinho aqui na terra do Ié Alê. Muito obrigada pelo carinho e pela receptividade. Terra de Mãe Nilda. É um prazer imenso a gente estar aqui. E também saudar a Ibominice, que eu tive o prazer de visitá-la a última vez que eu tive na Bahia, faz uns três anos, e ela me recebeu com muito carinho, com suas bênçãos. Muito obrigada. E dizer pra vocês, queria falar pro Éden, não foi o presidente que ajustou a agenda pra vir aqui, não. Desde o início ele pediu essa agenda pra gente. Ele queria estar com os movimentos negros. Porque vidas negras importam. E esse país só vai ter liberdade plena, soberania, quando reconhecer a população negra, estirpar o preconceito e a luta antirracista vencer. Nós temos uma dívida com o povo negro e não tem jeito de resgatar se não for nesse enfrentamento. Então, em nome do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, nós estamos aqui pra dizer que estamos juntos com vocês. Pro que der e viere, vamos enfrentar isso, libertando o Brasil na luta antirracista. Viva o povo preto! Muito obrigado. Falará neste momento... Obrigado, obrigado. Falará neste momento... É isso mesmo. Não temem a luta e não temem a morte. E falará neste momento o dirigente da Coordenação Nacional de Entidades Negras, a CONEM, Gilberto Leal. Boa noite a todos e a todas. Quero aqui, neste momento, dizer que faço aqui uma fala rápida, sei que todos estão cansados, inclusive o presidente, em nome da nossa Coordenação Nacional de Entidades Negras, uma rede nacional que este ano completa 30 anos de construção e luta. Presidente, queria fazer um diálogo aqui com você, porque eu assisti aquela sua apresentação no Rio Grande do Norte, quando você se remetia a um período de Getúlio Vargas. Tão importante aquela ressalva, lembrando da data do 24, daquela fatalidade. Mas eu quero, presidente, nesse momento que você está pisando nesse território, lhe remeter ao século XVIII. Ao século XVIII. Por que estou dizendo isso? Estou dizendo que o senhor está retornando a Salvador num período em que a gente comemora 223 anos da mais importante revolta urbana do Brasil, que está do mundo, a revolta dos búzios. Nessa data, nessa data de hoje, presidente, em homenagem a todas as mulheres negras que estão aqui, estava já nesse horário, presa pela participação na revolta, duas grandes mulheres, Francisca e Maria Lucrécia. Então, essas duas mulheres, dentre outras que participaram, nessa data de hoje, estava presa, porque nesse período estava na Bahia se processando toda a rebeldia contra a coroa de Portugal e essa revolução é considerada a primeira revolução social urbana que incomodou a coroa de Portugal e sacudiu o Brasil. Já naquela época, presidente, 90 anos da falsa abolição, esses e essas já reivindicavam o fim da escravidão. Já reivindicavam a programação da república, que veio muito depois. Então, presidente, esse território que você retorna a pisar aqui, nesse momento, está comemorando isso. Hoje, dia 12, foi o dia dessa rebelião. No dia 8 de novembro do ano seguinte, 1799, quatro dos grandes líderes foram enforcados e esquartejados. Tamanho era o incômodo do poder da época com esses e essas rebeldes que enfrentaram o poder da época, enfrentaram a coroa de Portugal. Então, quero dizer que esse momento é um momento singular da sua presença aqui, de retorno à Bahia, porque está num clima de que a gente está comemorando esses 223 anos da Revolta dos Russos. Quero dizer também que esse tema, matar a fome, reconstruir o Brasil, é importante para nós, negros e negras, porque esse tema está diretamente ligado a nós, não só negros e negras no Brasil, como ao continente africano. O companheiro Graziano fez uma projeção da fome no Brasil para 2020 assustadora, assustadora. Então, nós temos que realmente levar esse tema à frente. Eu até fiz aqui uma anotação para ser sintético. Quero dizer que essa escolha de fazer essa trajetória no Nordeste, para nós negros e negras, é muito importante, porque a região Norte e a região Nordeste são as regiões de maior concentração de negros no Brasil, com muito sofrimento, é claro, com muito sofrimento. Então, eu não sei nem porquê o Joe Biden está determinando que o investimento dele para o Brasil vai se concentrar no Nordeste. Ouvi isso da consuleza aqui no Nordeste sobre isso. Não sei porquê, fico desconfiado, mas vou nos acompanhar para saber porquê que eles estão tão interessados no Nordeste. Então, é isso que eu gostaria de dizer para a sua pessoa e para os aqui presentes. E dizer também que, para essa campanha que vai acontecer em 2022, tem um fato muito importante. porque, nesse ano, ainda, sobre o governo do fascista, vai completar, presidente, os 10 anos da lei de cotas, que, segundo o artigo 7 da lei 12.7.11, essa lei tem a obrigação de ser revisada. Provavelmente, pode ser que ela seja, inclusive, revogada. Então, durante a sua campanha, que eu espero que o senhor assuma essa candidatura à presidência, em 2022, tem que ser grifado também essa questão de que essa lei, no percurso, já deu muito resultado. Nem vão que na universidade pública nós alcançamos a maioria. Não é a mesma coisa na universidade privada. Mas precisamos garantir que essa lei de cotas, ela seja revisada, sim, mas que continue. Porque ela não atingiu os seus objetivos totais. Então, ela precisa, realmente, ser revisada. Quero dizer também, para encerrar, e aí, depois, fazer aqui uma entrega das nossas contribuições, dizer que, nenhum provável, e claro que todos nós aqui temos quase plena certeza, não podemos afirmar, porque aí fica mais difícil, de que essa sua candidatura, se assumida, terá a vitória garantida. E afirmar, dentro disso, que os pilares principais, tanto das suas eleições passadas, como da próxima eleição, é exatamente essa maioria de negros e negras no Brasil. Isso tem que ser assumido, né? Porque nenhuma outra campanha, nenhuma outra campanha, falou com essa consciência. Eu fiquei muito emocionado, quando o presidente estava falando, em um evento da comemoração dos 10 anos do Estatuto da Igualdade Racial, projeto do senador Paim, quando, após ler uma contribuição que nós da CONEM enviamos para você, você assumiu uma autocrítica, dizendo que reconhecia que muita coisa ainda tinha que ser feita nesse país, e em especial para a população negra. Aquilo, essa humildade, me trouxe lágrimas nos olhos. Então, presidente, é isso que eu queria dizer. Não vou me alongar mais, porque tem outros companheiros e companheiras para falar. Quero colocar nas suas mãos as nossas contribuições. E que, pode ler com cuidado, traçar para a equipe, são as reflexões da CONEM para isso. Muito obrigada, senhor Gilberto. Automaticamente, você assuma aqui essa camisa, que é a camisa, pode abrir. É uma camisa da CONEM, para a sua pessoa. Não sei quem está mais gordinho, se eu ou você, mas estamos na mesma idade. Muito obrigado, senhor Gilberto, representando a CONEM. Vamos fazer esse registro. Muito obrigado. E agora, para fazer as suas considerações, eu quero aqui também tomar a benção, assim como tomei a Ibominice, aos meus mais velhos, aos meus mais novos, representando as religiões de matriz africana, a Ialorixá, Jaciara Ribeiro. Abram alas, porque é uma rainha. Primeiramente, meu mojo bar, meus respeitos a esse momento tão importante, e queria pedir a go, né, a ancestralidade, não só desse espaço cultural, mas também reportar ao terreiro da Iá Jitolu, Mãe Hilda Jitolu, porque enquanto Ialorixá, eu não posso ter fala sem pedir, meu mojo bar, a ancestralidade. Senhor presidente, futuro presidente, né, eu tive na sua posse, e acho importante relembrar dessa tragédia, eu acredito que esse momento que o país passa, né, de tantas perdas, de tanto retrocesso, a gente não pode esquecer que as lutas existem, mas a gente não pode esquecer a história. E o senhor, enquanto presidente, sancionou a lei no âmbito federal, dia 21 de janeiro, que é o dia nacional de combate à intolerância religiosa, e é importante a gente falar que nesse momento de pandemia, de afastamento social, é onde os terreiros de candomblé, é onde os espaços de religião de matriz africana, espaço quilombola, tem sido mais violado. Então, eu venho em nome da minha ancestralidade, dizer que nós não vamos dar um passo atrás, e acreditamos que o seu poder é nosso, e o nosso poder é seu. A gente de candomblé não faz presolitismo. Eu já vi em alguns momentos na sua trajetória aqui no estado da Bahia, muitas pessoas lhe darem fio de conta, lhe darem banho de pipoca, mas eu acredito que o momento é sagrado enquanto a gente tem o ofor, o poder da fala. Eu rogo ao Oxum, que é o meu orixá, que ele possa trazer águas cristalinas na sua vida, lavar o seu caminho, que você se torne invisível, não para a sua luta, mas para o inimigo. E quero também deixar claro aqui que a gente precisa fortalecer as nossas bases. Uma fala religiosa, ela também tem que ser pautada à política. A gente precisa saber das nossas tendências, mas também saber os acordos que são feitos para depois a gente não terminar de forma diferente. Eu queria lhe dar de presente o canto que o candomblé sempre traz, que é a força de Oxum. Ora, eiê Oxum, cafideira mãe, majacurabá, tutu que a Michela Pandoff, que Oxum regue a sua vida. Ilemobolá, Ilemoboyê, Ilemoborixá, Ilemoborixá, orieie miô, orieie imoleô, e amidide, e amidideu, que Oxum se levante das águas encantadas e te proteja com o bebê dela. Mojubá. Muito obrigada, Mãe Jaciara. Quero lembrar aos convidados o tempo de fala, que é o tempo de três minutos, e aproveito também para convidar o presidente do Olodum, João Jorge Rodrigues, para fazer a sua fala conosco. Boa noite a todos e todas. Boa noite ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bem-vindo a Salvador, a Bahia, o lugar em que, pela primeira vez, um presidente de bloco viu um presidente da república desfilar no carnaval de 1993. Este homem estava no carro de som, dando cervejas gentilmente para as pessoas. Era o Olodum em 93, apoiando pela segunda vez a candidatura do presidente Lula. E com o tempo, o presidente Lula passou a ter uma relação especial com a força Olodum, com o conceito Olodum, com a luta pela igualdade do Olodum. Viemos aqui hoje ao seu convite, ao convite do presidente do ILEAE, Antônio Carlos Vovô, representando um pouco a ideia de igualdade do Marcial Pelourinho, a capital nordestina do Samba Reg, a capital nordestina da luta pela igualdade, o lugar onde esse país começou. E não queremos pedir nada, pelo contrário, desejamos que Lula se eleja presidente do Brasil. Para poder fazer mais, diferente do que foi feito nesses quatro períodos em que o PT esteve na presidência. O nosso desejo é que o presidente Lula inove, faça novas coisas, produza novas coisas. Este país tem um débito com a população negra impagável. Desde 1549, quando essa cidade foi fundada, nós construímos as casas, nós trabalhamos na agricultura, nós construímos a sociedade brasileira, a estrutura da sociedade brasileira, e não nos foi dado nada. Então, é hora de reparar com vontade, é hora de deixar de lado as ideias de que isso não pode, pode. Esse país rico precisa ser rico também para a população negra. Esse país desenvolvido precisa ser desenvolvido para a população negra. Isso é um exemplo que nós temos que dar ao mundo. E as organizações negras que aqui estão, o Fritigand, o Malê, o Muzenza, o Iliaê, e as organizações de luta do movimento negro, têm mais de 50 anos de experiência nesse caminho. Então, é preciso agora um novo presidente que diga, vamos fazer juntos, vamos nos empoderar juntos, e vamos tratar das riquezas do Brasil para todos nós. O Brasil deve isso a essa gente que está aqui. O Brasil deve isso a todos nós, aos nossos antepassados, ao pessoal da Revolta dos Búzios de 1798, que morreram por esse país, que foi no governo da presidente Dilma que eles se tornaram heróis nacionais, João de Deus, Lucas Danta, Manuel Faustino e Luiz Gonzaga. quis o destino que a sua volta à Bahia fosse num período histórico de agosto em que esses personagens proclamaram a igualdade e depois vieram a morrer. Não é por acaso, foi nesse período de agosto que a presidente Dilma esteve na Bahia, esteve conosco na Casa do Lobo. São sinais de ganhar algo, são sinais da espiritualidade pra vencer. E esse é o papel do Lodum, cujo nome completo é o Lodumaré, o nome de Deus. Parabéns. Muito obrigado ao presidente do Lodum, João Jorge Rodrigues. A gente pede também um pouquinho da compreensão de vocês, que são apenas três minutos. Eu sei que a gente tem muita coisa pra falar, muita coisa pra conversar, muita coisa pra dizer ao nosso futuro presidente. Mas a gente sabe também que um pouquinho às vezes vale muito. Vou chamar o próximo, tá? Agora vamos passar a palavra para a representação do Movimento Negro Unificado, o MNU, Samira Soares. Primeiramente, vidas negras importam. Primeiramente, senhor presidente, eu realmente estou muito emocionada porque estou aqui em nome da minha mãe, Cristina Soares, que é sua fã, a quem eu filiei, porque ela tem muito amor e afeto pela sua trajetória. Eu havia escrito aqui várias coisas pra falar, mas eu acho que no calor da emoção é que, de fato, a gente representa o que sente. Eu sou fruto da política de cotas, eu sou fruto do Estatuto da Igualdade Racial representado aqui pela Cefromi em nome de Fábia Reis. Eu sou fruto da democratização das universidades públicas. E, apesar de ser uma mulher preta, eu não queria ser a primeira da minha família a estar na universidade. Eu queria que isso fosse naturalizado para todo o nosso povo. Que a periferia entrasse pela universidade e pela porta da frente. E, pra mim, é uma honra falar isso olhando os seus olhos. Porque você é uma grande inspiração de luta. E que se colocou enquanto um grande aliado pra os nossos movimentos negros. E é por isso que eu quero que a minha geração veja que a gente também tenha uma vice-presidenta negra ou indígena nessa eleição. Pra que eu, ainda assim, consiga ver, presidente, uma mulher preta na presidência. Porque eu quero ver a minha cor no poder. A gente não quer só papel, a gente quer protagonismo. E esse povo preto aqui quer ser, de fato, muito representado. E é por isso que eu te agradeço muito pela sua existência e por ter sido um grande guerreiro. porque a gente tem que andar junto, de bonde, pra dar rasteira nessa direita. E é com muita felicidade que eu realmente te agradeço do fundo do meu coração. Pela sua vida, pela sua saúde e que tenhamos muita saúde pra derrubar Bolsonaro perna seca. É sobre isso. Muito obrigada, Samira Soares. Realiza agora o registro das presenças de Lindinava de Paula pelo segmento de mulheres negras, Iraildes Andrade pelo coletivo de entidades negras, companheira Ângela Guimarães, pela Unegro e da secretária de Cultura do Estado da Bahia, Arani Santana. Chamamos agora o representante da coordenação, a representante da coordenação nacional de articulação das comunidades negras rurais e quilombolas, a CONAC, Juliana Vaz. Conta, Brasil, que a travessia foi falsada com tortura e chibatada, que a sua riqueza foi meu povo que construiu, mas que está centralizada. Conta, Brasil, que eu resisto só porque eu existo, que eu existo só porque eu resisto. Que ser jovem quilombola é abrir mão do que a juventude me possibilita para fazer luta coletiva, porque é só ela que me impulsiona. Mas eu resisto, Lula. Eu resisto porque eu estou germinada dos sonhos das que mataram no tronco e das que ficaram na África e nunca mais tivemos o encontro. só hei de sossegar quando em meu território eu puder plantar, tendo toda a minha alimentação regada pela soberania alimentar na terra que o eu nasceu, sem plantação dos grandes empreendimentos, sem racismo nem julgamento, com igualdade de tratamento, ajudando a fazer o bolo, vendo o nosso país crescer, dividindo a igualdade e tendo direito a comer. Eu sou Juliana da Silva Vaz e os meus passos vêm de longe. Eu quero nesse momento agradecer a Flores Valde e a Dona Bernadette por cortar sua visibilidade e dar oportunidade para que uma jovem estivesse ocupando esse espaço e reafirmando o processo de luta. Sabe, Lula? As condições atribuídas a mim e a todo esse povo preto aqui decorrente do regime de escravidão, somente a aplicação de muitas políticas públicas de cunho reparatório é capaz de determinar que a gente não sofra tanto. E eu sou fruto desse processo. Sabe por quê? Porque a menina que pegava algo na cabeça escondido do fazendeiro, a menina que pegava lenha no mato para garantir pelo menos uma refeição diária, a menina que não tinha o que comer, a menina que clareava no candinheiro, a menina que para percorrer, para acessar o ensino médio tinha que percorrer vários quilômetros a pé e ainda levando carreira do boi do fazendeiro. E quando chegava na escola ainda tinha que ajudar a professora a fazer a merenda para que ela tivesse mais tempo de me ensinar, porque ela era diretora, merendeira, faxineira e ainda ensinava milhares de pessoas de várias séries. Sabe o que que essa menina é hoje? Ela está secretária municipal de assistência social. Graças a você, Lula! Graças a Fábia Reis, graças a Conac, graças a Luiz Alberto, graças a Jonas Paulo, graças a Valmea Assunção, graças a Fábia Reis, graças a Jãozinho do Mangal, graças a Binho do Quilombo, graças a Marcos Ayala, que é o presidente do Partido dos Trabalhadores de Bom Jesus da Lapa e sonho com a unidade que dá oportunidade para preto, para jovem, para homens, para mulheres, para gays. Eu estou aqui, estou secretária e vou honrar os princípios fundantes do meu partido. Gratidão, Lula! Gratidão! Aplausos, minha gente! Dobre os aplausos! Gratidão, Eurice Ribeiro! Gratidão, Fábio Nunes! Muito obrigada! E outra importante liderança que falará para nós nesse momento é o representante do segmento evangélico negro, Ademir Santos. Boa noite a todas e todos. Primeiramente, eu quero recepcionar aqui e quebrando um pouco o protocolo, mas agradecer ao Ilê Ayê de nos proporcionar esse acolhimento, esse momento, né, de nos encontrarmos aqui com os movimentos sociais, movimento negro. Então, eu quero parabenizar, agradecer por abrir essas portas e nós sabemos que essa construção aqui teve uma grande participação do nosso futuro presidente Lula que realmente pegou aqui na base, na planta aqui e ajudou a construir isso aqui. Então, quero agradecer de antemão. E saudando a todos, senhor presidente, meu nome é Ademir Santos, sou evangélico, nós fazendo parte de algumas redes aqui de instituições do movimento social evangélico aqui presente, como o coletivo Reverendo Marshall Luther King, o CUSH, que é o coletivo de negras e negros evangélicos, nós temos também a rede dos parceiros também do NEP, evangélico, que é o núcleo de evangélico do PT, e aí nós queremos dialogar muito mais próximo com o senhor 2022. A tua agenda que fala sobre o combatendo a fome e reconstruindo o Brasil. Isso tem um sentido de importância para nós, porque compreendemos que na sua gestão o senhor foi premiado internacionalmente por erradicar a fome nesse país. E agora nós temos um trabalho redobrado para reconstruir esse Brasil que tomaram de assalto porque nós queremos que as políticas de promoção da igualdade racial venham a ser mais fortalecidas na tua gestão. Nós queremos uma CEPI mais forte porque aqui nós temos a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial se não for a única no país que ainda dialoga e faz essa promoção da igualdade racial e as ações afirmativas acontecer. Então nós queremos as políticas de pública social reparatória de promoção forte nessa nova gestão que nós profetizamos enquanto evangélico que essa vitória será uma vitória do povo negro de todas as etnias mas compreendemos também senhor presidente que a sua gestão sempre teve um bom diálogo com os evangélicos nós temos hoje uma separação que esse esse que está aí não nos representa não é esse evangelho que nós acreditamos nós acreditamos no evangelho da justiça social de Cristo de Cristo e essa reparação enquanto que foi na sua gestão com então o ex o ex deputado federal Walter Pinheiro foi relator da liberdade religiosa foi na sua gestão que o senhor prolongou essa lei com a presidente Dilma também ela prolongou a lei do dia do evangelho então nós temos um bom diálogo e precisamos melhorar mais descontado e é isso que nós pretendemos e queremos fazer enquanto representação evangélica aqui o senhor é querido aqui no estado da Bahia e essa garantia cada um de nós vamos dar conscientizando dentro das igrejas nos movimentos afora aí então conte com o nosso apoio para o que der e vier estamos juntos obrigado Ademir obrigado quero passar aqui um documento aqui e o senhor possa se basear também um pouco no que nós acreditamos no que é importante para essa política de promoção da guardar obrigado Ademir obrigado eu agora quero chamar representando representante do foro de entidades negras Raimundo Bujão tá bom rapaziada boa noite tá fraco boa noite vamos dialogar porque nós estamos num momento de captação de energia e positividade para o futuro que nos espera presidente primeiro eu vou fazer uma coisa que eu tenho certeza que você gostaria de fazer e não te lembraram minha linda Denise Santiago beijo não te lembraram mas há poucos dias atrás nós perdemos o principal responsável da sua campanha em 2002 do da Mendonça não é verdade? ninguém falou aqui ele é um baiano eu queria uma salva de palmas de todo mundo aqui para a Duda Mendonça porque ele eu queria te revelar mais um segredo porque o foro de entidades negras da Bahia é uma organização propositiva de trabalhar com o imaginário coletivo foi daqui que saiu a sua vitória em 2002 foi aqui que nós em 2015 quando o projeto do golpe estava se consolidando que nós lhe convidamos para receber o troféu nobre guerreiro em 2015 lembra disso? claro que você não esqueceu não é verdade? e nós no ano passado fizemos a campanha eu quero ela nós impusemos na sociedade baiana racista o debate da questão racial que repercutiu no Brasil inteiro você viu muitos brasileiros jovens negros ser vereadores uma semana começou aqui na senzala do Barre Preto com a campanha eu quero ela que é uma canção do LIAE que faz parte do foro de entidades negras da Bahia você está aqui recebendo todo uma afirmação um detalhe que meu presidente não sabia nosso futuro governador daqui é testemunha vou lhe contar agora no dia 8 de maio de 2002 o Brasil inteiro se comoveu com aquele clipe de Lula saindo da Bahia com aquela canção que divertiu e interpretou de Luiz Gonzaga quando eu viajei esse almoço no meu badocó Wagner está aqui presente quem deu a ideia Wagner para você levar para Duda Mendonça no sindicato dos bancários levado por Ivan Alex foi o foro de entidades negras na sua pessoa aqui então a gente tem contribuição política de imaginário então nós não vamos entregar livro aqui está negões Malê de Balê aqui está Muzenza aqui está Ilhaê aqui está o bloco e os negões aqui está o conjunto de entidades que fazem parte do movimento negro unificado nós queremos ajudar na campanha e nós queremos tirar esse discurso de polarização entre Lula e Bolsonaro Bolsonaro só interessa ao mercado quem nos interessa é a política e um foro de entidades negras da Bahia tem como motivo vou tecer para você uma ideia que eu quero inclusive porque nós do movimento negro no setor aliás de combate ao racismo do PT nós estamos discutindo sabe o que é Lula o PT apresentou um projeto de reformulação da política nacional perfeito mas tem uma coisa que foi esquecida e eu vou te lembrar e quero que Wagner pegue isso com uma questão fundamental em 2022 são 200 anos da independência do Brasil nesse projeto de reformulação viu minha presidenta Igreja Hoffman ouça minha crítica aqui primeiro que na apresentação porque o envelope é fundamental quando você vende o produto não é verdade não tinha negro naquele projeto e tem mais no ano que vem nós temos que mobilizar o fórum de entidades negras da Bahia na caminhada que nós vamos fazer no dia 20 de novembro nós vamos fazer uma chamada nacional para que em setembro de 2022 Wagner nós reeditemos o que nós fizemos em 2000 em Porto de Figuro quando o Fernando Henrique Cardoso queria comemorar os 500 anos do Brasil nós fomos lá para impedir e queríamos fazer e fizemos o contrário nós protestamos contra a comemoração nos 200 anos da independência nós temos que nos juntarmos com os povos indígenas todo o povo negro do Brasil povo antirracista para ir para São Paulo invadir a Faria Lima parar na praça que não é mais rio na margem do Ripiranga e dizer nós queremos reparação já essa é a proposta do movimento negro essa é a proposta que nós estamos fazendo para dividir esse é o debate político tempo companheiro eu quero entregar para você aqui olha dona Xanja um quebrou mas tudo que quebra aqui tem uma questão por favor se levante aqui acontece o seguinte aqui tem duas pessoas três pessoas importantes na plateia como todo mundo que está aqui agora são as minhas pessoas pessoais Antônio Olavo da Portivoli que fez o filme de Búzio que está aqui dentro ali falei rapidamente mas quero repetir o Major Denisse Santiago que está aqui Zitomi que fez essa sacada do meu marqueteiro profissional que a sua companhia tem que ser utilizada Zitomi pegou a sua foto que todo mundo está comentando obrigado Bujão olha aqui o amor vencerá aquela foto que todo mundo viu aí quebrou quebrou a outra que fica a emoção de Zitomi foi a emoção de Zitomi foi tanta que quebrou a asa aí você vai levar até aqui vai levar as duas tempo companheira Bujão obrigado vou concluir por favor gentileza isso aqui é um papo sério por favor isso aqui é uma história de por favor vou concluir quem mais sabe de tempo sou eu então eu quero entregar Lula e dizer para você o seguinte nós precisamos desfocar esse debate da polarização nós temos que incluir o povo negro e os povos indígenas para cobrar desse país reparação porque a desigualdade desse país em pena pandemia os ricos ficaram mais ricos e o povo negro ficaram mais pobres você vai ouvir aqui várias coisas questões que aconteceram aqui recentemente por exemplo como assassinato de duas mulheres negras nossa pauta é uma questão que não é uma questão da Bahia Nacional da violência policial do extermínio da juventude negra nós queremos pautar isso com você para ajudar a construir o Brasil não é para te fazer empracamento nós queremos disputar e nós temos condições de conversar com essa população para a gente tirar esse foco da polarização e dizer que nós queremos reparação queremos desigualdade nesse país porque a população negra e a população indígena eles são os verdadeiros donos dessa terra os índios porque são os originários da população negra que foi a mão de obra que em 358 anos de trabalho gratuito a gente foi esquecido um abraço a Demário meu presidente municipal que tinha que estar aqui em cima também e não estar presente aqui entre nós um abraço a luta possível obrigado Bujão vamos chamar agora representando o segmento de mulheres negras Lindinalva de Paula e eu estou aqui Lula está ótimo está ótimo primeiro me permita chamar de Lula nós somos íntimos desde a sua primeira candidatura a gente caminha lado a lado com você então a intimidade de você está na nossa casa nossa Lula me permita Lula eu estou aqui representando a rede de mulheres negras nacional no combate à violência e a rede de mulheres negras da Bahia integro também a rede de mulheres negras do Nordeste e como movimento de mulheres negras eu só tenho dois pedidos a lhe fazer e como você é íntimo de Lindinalva de Paula né meu primeiro pedido é nós temos Lula que abrir um diálogo com o movimento de mulheres negras no Brasil não é não é mais admissível nós não termos protagonismo dentro da sua plataforma no termo protagonismo não existe democracia se você não trouxer todas todos e todos você iniciou aqui trazendo a imandade da boa morte né e a gente fala de ancestralidade e os nossos passos enquanto mulheres negras vem de muito longe falar da imandade da boa morte é falar da primeira organização de mulheres negras da América Latina 1820 então fazer política nós sabemos fazer muito bem e é deste lugar é deste lugar enquanto mulheres negras que ele passa a carta da rede de mulheres negras nacional né e aí tem o nosso apoio né porque nós acreditamos que a redemocratização do Brasil só será possível com você nós mulheres negras que temos campanhas e uma delas é parem de nos matar parem de nos matar e a outra campanha nossa também né protagonizada pelo Instituto Adara Instituto da Mulher Negra é minha mãe não dorme enquanto eu não chegar e nós Lula precisamos dormir as mulheres negras precisam 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 nossa saúde mental é afetada cotidianamente pelo racismo então nós queremos nós acreditamos que essa gestão sua será possível porque será construída com a nossa participação efetiva é deste lugar que eu quero falar com você meu íntimo Lula Obrigada Lendina Alva aproveitar para registrar a presença dos deputados federais companheiro Valmini Assunção Lidice da Mata Zé Neto e Marcelo Nilo vamos chamar agora né para franquear aqui a palavra junto com a gente a representante da coalizão negra por direitos Vilma Reis tá ótimo eu vou te pedir ajuda para segurar um pouco aqui para mim e representar o Lula saudações salve Lula viva este guerreiro do povo brasileiro você passou 580 dias na prisão nós temos 830 mil homens negros encarcerados nesse país nós precisamos precisamos Lula demais e você tem falado com a coalizão negra por direito em todo o país nós precisamos abrir as cadeias debater política de drogas nós precisamos Lula enquanto maioria nós somos 56,2% do país nós vamos te eleger você será novamente presidente da república as pesquisas Marcos Coimbra Vox Populis todas anunciam o maior eleitorado para garantir a sua vitória nossa vitória é da população negra por isso como maioria nós da coalizão estamos aqui para te dizer é fundamental meu irmão que esse 56% que nós estejamos desde a formulação do seu programa de governo que nós estejamos em todas as áreas gostamos muito é uma vitória histórica e deu régua e compasso para a América Latina e o Caribe a pátria grande a nossa pátria grande mas você sabe nós fomos ao congresso nacional presidente da Glaze obrigada presidenta Glaze nos recebeu na liderança do PT no início de agosto que nós movimentamos Brasília com a companheira Benedita da Silva o presidente do TSE o Barroso ele disse para a Bené a consulta dela em 2020 sobre o fundo eleitoral mudou o Brasil do ponto de vista do poder essa o que tem Lula de mais sofisticado na gestão pública brasileira são invenções monumentais do partido dos trabalhadores e das trabalhadoras eu te trago aqui três documentos um documento da coalizão negra por direitos está em suas mãos nosso documento manifesto da coalizão por direitos a vacinação e contra o racismo esse é muito importante o nosso documento por uma reforma política não racista é muito importante nós precisamos de paridade racial e de gênero nas linhas de poder desde os nossos partidos nós não podemos ter negros nós somos parte eu sou uma mulher de candomblé abenço a minha mãe e dizer aqui muito obrigada dona Hilda de Tolu muito obrigada macota Valdina obrigada mãe Estela de Achoce essas mulheres Lula plantaram sonhos de liberdade em nossas cabeças verdade secretária Fábio essas mulheres e uma outra mulher chamada Luísa Bairros viva Luísa Luísa Bairros na conferência de igualdade racial de 2013 junto com a nossa presidenta Dilma Luísa perguntou lembrando Toni Morrison a escritora afro-americana só venha se tiver preparada a gente está aqui presidente Lula para te dizer nós estamos preparadas e preparados enquanto povo negro para sermos as ministras de educação na saúde no planejamento nós estamos aqui para assumir a diplomacia internacional nós estamos aqui para dizer que como disse Benedita da Silva quando der em vez ao morro toda a cidade vai cantar e esse documento da reforma política presidente Iglesi ele tem a ver com essa questão aqui está a campanha da coalizão se tem gente com fome dar de comer nós temos percorrido o país mas também presidente Lula é importante a gente lembrar aqui daqui a pouco Oni Sager vai falar pelos artistas Cobrinha Hilton Cobra te manda muitas notícias nós queremos cultura sem racismo nossa secretária de cultura está aqui Arani Santana nós queremos cultura sem racismo nós queremos porque a cultura move o mundo e nós estamos aqui também para te dizer o senhor foi vítima brutal da perversidade que está no sistema de justiça as mães negras que são vilipendiadas desrespeitadas esmagadas todos os dias presidente nós precisamos estancar esse horror chamado guerra às drogas nós precisamos paralisar isso aqui e como a gente faz isso nós não queremos uma polícia que de dia dá um sorriso para a gente e à noite as mulheres negras são chamadas de vagabunda e desgraça em nossas comunidades nós queremos nós queremos enquanto tiver polícia eu sou uma abolicionista penal enquanto tiver polícia que respeite a constituição brasileira é muito importante presidente para terminar a gente nesse esforço de pensar juntamente com o senhor com toda essa monumentalidade desde quando a gente pensou em PPA quando a gente lá com Olívio Dutra com Raul Ponte com toda essa inventividade administrativa que o PT ofereceu ao país nós temos uma situação o Brasil a gente entende que não dá para desenvolver deixando o nosso povo para trás se não vira proselitismo no desenvolvimento nós entendemos que não é possível o senhor ia fazer logo um pouco antes da pandemia e chegou a ir à Alemanha daqui a pouco eu estarei conversando com o Parlamento Europeu e eu quero com muita felicidade dizer que são compromissos do próximo presidente do Brasil debater como nós vamos enegrecer o poder no país como nós vamos ter um parlamento que hoje de 513 tem 21 pessoas negras um parlamento que tem 77 mulheres portanto Janja a batalha é grande minha irmã a batalha é grande presidente eu te trouxe por favor tempo Vilma para terminar presidente eu te trouxe um livro feito por Aniele Franco e por outras mulheres com dois textos um de Luísa Bairros e outro de Lélia Gonzalez o de Lélia se chama racismo por omissão um debate importante que Lélia fez no ambiente do PT é para o senhor eu sei que o senhor está com muita intimidade com os livros a gente está bem feliz o outro livro organizado por uma jovem jornalista Bianca Santana da coalizão negra por direitos que está sendo perseguida por esse des-presidente é o livro Vozes Insurgentes de Mulheres Negras aqui estão os textos das Mulheres Negras Brasil Adentro e finalizando presidente gostaria de te dizer que nessa condição é fundamental ampliar e fortalecer a defensoria pública no Brasil é fundamental que nosso povo tenha acesso ao sistema de justiça é muito importante que em 20 anos que nós estamos desde Nilceia Freire na UERJ desde a UNEB na Bahia com tantos dos nossos e das nossas como Valdélio Silva que seria o nosso presidente da UNE na virada ali dos 70 para os 80 mas esse país tem muitos problemas a centralidade que o mundo está olhando é o racismo o senhor sabe que recentemente conversei com o companheiro Haddad e nós debatemos essa questão com ele portanto olhar para essa centralidade que hoje o mundo inteiro está olhando e acho que o senhor está muito atento para essa questão por isso que nós petistas negros e negras ousamos e no dia 21 convidamos o nosso futuro governador Jax Wagner e a nossa presidenta Gleisi Hoffman para o lançamento da tendência da tendência nacional quilombo socialista nos entregamos a carta da quilombo socialista e nós queremos entregar os 13 pontos da quilombo socialista e o nosso manifesto é uma tendência presidente de negros criada e dirigida por negros e negras do PT dando centralidade ao que já estava lá colocado por Carlos Marighella e por todos que fizeram a constituinte de 46 portanto para nós é muito importante que tenhamos essa esperança e que a nossa o nosso povo possa efetivamente estar em todos os lugares agora durante as eleições e depois das eleições junto contigo dirigindo o Brasil viva nós e viva as águas viva as mães de santo e os blocos afros obrigada companheira Vilma Reis passar a palavra agora para a representante do coletivo de entidades negras sem Irailde Santana Irailde Santana não desculpe Irailde Zandrade muito obrigado Vilma Reis com certeza boa tarde a todas e todas eu quero pedir a go a ancestralidade dessa casa eu quero pedir a go a mãe Hilda que sempre saudosa nesse espaço sagrado eu quero pedir a benção a meu baba lorixá baba peste de Oxumare que encontra-se aqui eu quero pedir a benção a todas as pessoas de Axé que se encontram nesse espaço sagrado eu quero agradecer ao senhor presidente por chamar por convidar o movimento social negro para esse debate por nos colocar nessa pauta muito obrigado mas presidente o que eu gostaria muito de falar para o senhor é que não nos cabe mais nós mulheres negras estarmos fora dos debates dos governos presidente o senhor precisa vencer essa eleição o senhor precisa vencer as próximas eleições porque o senhor precisa tirar esse governo que aí está um governo racista um governo misógino um governo LGBT fóbico o senhor precisa presidente é importante e é necessário nós povo negro somos 54% da população e nos cargos de poder desse país nas grandes empresas desse país apenas 0,7% delas tem mulheres negras no seu comando nós não queremos mais isso presidente não nos cabe mais nós queremos estar no centro dos debates políticos do seu governo então por favor presidente vença essas eleições tire esse governo racista esse governo misógino por favor e volte por favor a democracia desse país só tem retorno com o senhor presidente se o senhor for eleito nós teremos um retorno de democracia muito muito obrigada por tudo muito obrigado maira ildis aproveitar aqui essa fala também para registrar a presença de mãe jussara que está aqui representando as mulheres de axé de todo o Brasil eu agora vou convidar aqui no palco uma das grandes diretoras dessa terra representando do segmento negro e representando também os artistas dessa terra a nossa queridíssima Fernanda Júlia Onissa Gé eu acho que tá todo mundo me ouvindo aí agora minha gente colam fé esse lugar eu vou direto ao ponto onde que os três minutos me gonguem senhor presidente eu tô aqui enviada por e chuva em fazer uma ebó e o balaio e a encruzilhada é o senhor eu tô aqui respaldada pelo fórum nacional de performance negra respaldada também pelos segmentos das linguagens dos artistas negros da Bahia de artes visuais cinema circo dança literatura música e teatro meu povo tô editando aqui o texto pra poder meter os treze pontos no ebó e a ria direito senhor presidente nós artistas negros respaldados pelo fórum nacional de performance negra reunidos por linguagens elaboramos esse documento que será entregue mas antes temos que publicizar treze pontos fundamentais que não podem faltar no seu governo olhando para a cultura e as artes cênicas e as artes negras como um todo ampliação para dois por cento do percentual orçamentário destinado à cultura tanto na esfera federal estadual e municipal aplicação da política de cotas raciais com reserva de pelo menos quarenta por cento do orçamento destinado para as culturas e as artes negras brasileiras reabertura do MIC do Ministério da Cultura reintegração da FUNARTE a essa pasta criação dentro do MIC esse senhor da Secretaria da Performance Negra porque a gente merece reestruturação do Conselho Nacional de Políticas Culturais para assegurar a cidadania negra na reformulação dos marcos legais planos setoriais e programas retomada do PNA Plano Nacional das Artes com formulação numa perspectiva antirracista substituir os programas de fomento pela criação de um projeto de lei de fomento para as artes negras transformando-as em políticas de Estado garantindo assim a sua aplicabilidade em tempos de retrocessos governamentais e aplicação de sanções em caso do não cumprimento da lei a exemplo da lei do fomento da cidade de São Paulo além da criação e aplicação de um plano de previdência social para artistas negros que não sejam microempreendedoras individuais bem como políticas específicas para artistas negros que sejam pessoas com deficiência mulheres e pessoas LGBTQIA+. Atendimento dos tópicos supracitados de forma econômica às populações negras das capitais e do interior do país com atenção ao semiárido brasileiro garantindo a interiorização das graduações em artes nas universidades públicas criação e manutenção de equipamentos culturais e apoio financeiro a instituições organizações sociais e coletivo de artes negras do sertão e do Brasil eu li até o sexto ponto que eram gerais tem mais sete pontos que são setores setoriais dos meus irmãos que estão aqui representando também comigo as artes negras já gritaram no meu ouvido conclua eu vou ter que arrear o ébó certo e antes de arrear esse ébó entregar o senhor o livro que Reginaldo Carvalho da Silva representante do senhor do Bom Fim que representa o circo e o circo negro pediu para lhe entregar ébó entregue e a gente conta com o senhor para fazer esse Brasil valer a pena muito obrigada companheira porque sem a nossa presença e sem a arte negra esse país não teria graça nenhuma viu uma reis prefeita de Salvador muito obrigada companheira agora chamar Ângela Figueiredo pela ao negro desculpem gente me perdoem me perdoem chamar a companheira Ângela Guimarães que a gente aprende que as mulheres negras precisam ter nome e sobrenome para estar lá aqui na frente me perdoe Ângela bom dizer que é uma honra ser chamada de Ângela Figueiredo nós reconhecemos as nossas e saudamos a sua contribuição bom gente boa noite a todas e todos eu sei que já está extenso esse ato mas a gente não pode deixar de pisar aqui na senzala do Barro Preto sem pedir licença a nossa ancestralidade sem pedir licença a quem veio antes sem pedir licença ao bloco afro e a todos os demais blocos afros de afoxés aqui representados que nos ensinaram a botar o bicão na diagonal e ter orgulho da nossa ancestralidade ter orgulho das civilizações negras quero dizer também que é muito importante que a gente saúde a Irmandade da Boa Morte em nome dela toda a linhagem de mulheres pretas rebeladas e revolucionárias que fizeram com que a gente chegasse até aqui presidente Lula quero dizer para o senhor que é com muita honra com muita gratidão que a gente te recebe nesse chão do nordeste brasileiro nesse chão da Bahia o maior estado negro do país nesse chão da senzala do Barro Preto a gente está vivendo uma situação que a população negra e que a população brasileira nunca imaginou esses e essas que estão aqui como bem falou Linde Nova de Paula são seus companheiros e suas companheiras de muitas jornadas o governador Wagner o próximo governador ele costuma dizer que reconhece quem comeu poeira na estrada estão aqui as pessoas que foram derrotadas em 89 em 94 em 98 e contribuíram para sua vitória e para todo o ciclo que foi muito importante para o povo brasileiro de 2002 até 2016 quando aquele golpe nefasto das forças mais retrógradas mais atrasadas mais fascistas racistas extremamente sexistas tiraram a presidenta Dilma e abriram caminho para esse que não é um azarão da política apenas Bolsonaro representa o esgoto da nossa elite branca escravocrata e colonialista é o sonho que eles nunca puderam assumir do lugar que eles acham que o Brasil deve estar com trabalhadora negra uma babá anteontem se jogando do terceiro andar de um prédio porque estava sendo escravizada com o trabalho análogo à escravidão voltando com força total no país com desemprego e a fome sendo presenças permanentes nas casas da população brasileira especialmente a população negra porque o Brasil nunca resolveu a questão do racismo nós não estamos falando de discriminação nós não estamos falando de preconceito nós estamos falando de racismo e de patriarcado esse capitalismo não se separa da exploração dos corpos negros por quase 400 anos e da atualização desse mecanismo de exclusão das pessoas negras especialmente das mulheres negras mas eu quero dizer que a gente teve muitas conquistas e foi com muito sangue foi com muito suor foi com muito diálogo porque o senhor abriu as portas para os movimentos sociais foi com muita pressão foi com muita tensão porque infelizmente ainda entre os nossos tem gente que quer nos taxar de identitários e identitárias não se trata disso não tem como ter um projeto de reconstrução nacional não tem projeto de desenvolvimento econômico e nem democracia alijando a maioria que constrói esse país a maioria de 56% que trabalha que paga imposto mas que não se vê representada nos espaços de poder e que tem a sua vida o elemento mais fundamental atacada diariamente desde a gestação então eu sei que a gente teria uma noite inteira dias inteiros para dialogar eu quero acreditar que esse é um primeiro mas nós precisamos ter a constância desse debate a composição de quem vai elaborar o seu programa de governo tem que refletir isso aqui a população negra é o Brasil as mulheres são o Brasil nós não queremos discutir apenas uma questão setorial é a fome que pega a gente é o desemprego que pega a gente é a falta de casa a falta de acesso à saúde que está fazendo da população negra a principal vítima do covid e de todo esse estado de coisas eu quero ressaltar aqui duas coisas muito na linha do que já foi falado não é possível um projeto de Brasil matando a população negra a juventude negra meninas homens e crianças até da tenra idade de Nicolas Leite que está aqui comigo na porta de suas casas ou dentro de suas casas rever a política de segurança pública rever e tirar força do papel das forças de repressão policial rever o papel das forças armadas um homem negro não pode sair de sua casa para ir para um chá de bebê e ser alvejado com 80 tiros não tem como a gente dar um passo adiante no Brasil se essas questões não forem resolvidas e aqui com a imensa solidariedade de quem teve sua vida devassada sua família atingida que foi injustamente preso num julgamento viciado e infelizmente experimentou longos meses de cárcere nós precisamos enfrentar a política de guerra às drogas essa política ela tem nos corpos negros o seu alvo o super encarceramento em massa o Brasil precisa ser um país de direitos e oportunidades não um país que encarcera a população negra e faz do nosso país o terceiro pior país do mundo para ser jovem negro e o terceiro em número de encarcerados e por fim é impossível varrer os fascistas é impossível o impeachment de Bolsonaro é impossível para Bolsonaro se a gente não tramar para que essa maioria ocupe os espaços de poder há intencionalidade na nossa ação presidente o senhor é uma das lideranças mais respeitadas mundialmente é necessário que o nosso campo de aliados coloque lá seguro e vote no congresso a proporcionalidade de recurso do fundo eleitoral a proporcionalidade de tempo de televisão e coloque como pauta prioritária um Brasil onde negras e negros não são tratadas de forma tangencial de forma pontual mas estão presentes na grande mesa que vai discutir a reforma tributária a reforma agrária a reforma urbana a educação brasileira e todas as questões que nós precisamos para ter o Brasil de volta ao povo e a gente sabe que o senhor é o grande mensageiro dessa agenda transformadora que o nosso país precisa muito obrigada e eu vou em poucos segundos passar para a Nicolás que tem um presente para o senhor boa tarde companheiros e companheiras tudo bem hoje eu vou falar que Bolsonaro está destruindo o nosso país se Bolsonaro não entrasse se Bolsonaro destruir nosso país nosso país vai estar quebrado se não fosse Bolsonaro estar no lugar de Lula nosso país iria estar salvo porque Lula é o melhor de todos nosso metalúrgico nosso presidente nosso guerreiro dos negros vamos todos gritar guerreiros dos negros esse racista só sabe discriminar negro esse genocida só mata as pessoas ele sempre anda com sangue nas mãos insano sem noção e é sério eu estou falando a verdade esse genocida continua matando ele mata e não quer nem saber de pensar no próximo para ajudar odeia ele odeia sabe o que? os pobres que não tem nenhuma casa nem dinheiro se fosse que nem Lula o país estaria salvo mas não parece até o guerreiro parece até o guerreiro que mata tudo esse que é o verdadeiro guerreiro muito muito obrigada fazer o registro de algumas presenças muito obrigada fazer o registro de algumas presenças dos nossos deputados estaduais presentes a nossa presidente da comissão da promoção da igualdade racial Fátima Nunes a deputada estadual Olívia Santana o deputado estadual Rosenberg Pinto Jacó Ibiracoroa registrar aqui também a presença da Yalorixá Doné e o Delice do terreiro Leaxé de Tolu e da EQED Dete Lima que está aqui também com a gente da diretora da banda Didá Vivian Caroline com você agora? Sim então nós vamos convidar agora para falar conosco o nosso querido companheiro e próximo governador da Bahia Jacques Dagner Boa noite Bom gente quero dizer da minha alegria dizer da minha alegria de estar mais uma vez aqui na senzala do barro preto esse símbolo da cultura da luta e da resistência negra na Bahia ao lado de tanta gente boa que eu vou cumprimentar a todos nesse gesto aqui para economizar tempo que a gente está doido para ouvir esse rapaz aqui falar esse nosso querido ex e futuro presidente da república e dizer o seguinte eu tenho muito orgulho presidente Lula de ter sido o deputado que batizou o espaço cultural da câmara dos deputados de espaço cultural zumbi dos palmares que tenho muito orgulho de ter batizado o auditório da governadoria do estado da Bahia de auditório baianas do acarajé porque não adianta falar de fim do preconceito se nós não tivermos ações concretas que coloquem na centralidade da nossa agenda a luta do povo negro a luta daqueles que são discriminados em nossa sociedade e daqui a pouquinho a gente vai ouvir falar alguém que fala com a densidade de um legado deixado quando passou por oito anos do nosso governo federal nunca o Brasil teve uma relação tão estreita e tão solidária com o povo africano com o continente africano quanto no período em que Lula foi presidente da república eu gosto de dizer que é fácil construir uma estrada presidente é fácil construir um hospital é difícil construir a senzala que só foi possível pela tua sensibilidade e hoje todos os programas culturais que a Petrobras fazia foram praticamente cortados tudo isso é até certo ponto fácil fazer obras físicas mas o que a luta mais difícil que a gente tem é demolir o edifício de preconceito que ao longo de cinco séculos do Brasil foi construído na cabeça daqueles que ainda sonham com a volta da escravidão 2018 nós tivemos uma eleição regida pelo ódio regida pelo preconceito pela intolerância e para nosso susto e surpresa o preconceito que dormia por vergonha de se mostrar na cabeça de muitos brasileiros quando esse cidadão que eu prefiro não adjetivar faz uma campanha despertando o ódio o preconceito e a intolerância na cabeça de muita gente os 20% que ainda lhe dão popularidade ou 25% são esses que tinham preconceito escondido no armário porque nós impunhamos uma regra da intolerância a zero da intolerância com a intolerância então eu quero dizer e me alegrou muito o presidente e a quem você e os que organizaram está vendo aqui uma representação e a lorixada das nossas religiões de matriz africana e está vendo aqui o representante dos negros evangélicos ou da nossa centenária irmandade da boa morte que aqui está a prova da convivência e da tolerância e esse rapaz que está aqui porque ele tem mais idade do que eu já estou com 70 mas pela forma física exibida recentemente numa fotografia está vendo que todo mundo viu né alguns ficaram com ciúme outros ficaram com inveja mas muita gente bateu palma que com aquela perna ele vai caminhar o Brasil inteiro para devolver o Brasil aos brasileiros então eu quero conclamar a todos vocês a vovô a João Jorge a todas as lideranças aqui que falaram não há democracia com a manutenção do racismo da intolerância e do preconceito e eu confesso sou suspeito para falar mas não conheço no Brasil outro ser humano com a capacidade de costurar de conciliar e devolver o Brasil aos brasileiros a alegria a felicidade a prosperidade vidas negras importam e sempre importaram quando Luiz Inácio Lula da Silva era o presidente do Brasil vai voltar a ser para que vidas negras importem um abraço obrigado muito obrigado muito obrigado pode seguir muito obrigado companheiro Wagner eu queria chamar agora para fazer uma fala para nós de saudação ao espaço com a nossa companheira Fábia Reis secretária de promoção da guardagem racial do estado da Bahia não é você não é você tá bom então boa noite a todas e todos quero aqui também pedir licença ancestralidade quero aqui reverenciar mãe Hilda de Tolu a senzala do barro preto saudar a nossa Donerne Delice Bento que é a continuidade dessa ancestralidade também pedir a benção a essas mulheres da boa morte a nossa e a nossa a nossa querida adeíus e zelita cleusa e mãe jussara mais nova da boa morte dizer que essa referência o conjunto dos blocos afro presidente Lula o conjunto das comunidades tradicionais representadas das organizações que aqui me antecederam trazendo a sua mensagem dos povos tradicionais dos blocos afro das mulheres de terreiro da diversidade do povo preto da Bahia a gente quer desejar ao senhor muito bem-vindo a nossa terra ao senhor a Janda e a toda sua comitiva dizer que aqui a gente constrói de maneira democrática como aprendemos na sua gestão quando esteve presidente as políticas de promoção da igualdade racial tínhamos aqui o nosso governador à época que criou seguindo os passos do governo federal que criou o ministério da igualdade racial aqui o nosso governador Jacques Wagner criou a secretaria de igualdade racial estamos aqui hoje com companheiros que construíram essa estrada nosso companheiro Luiz Alberto nosso companheiro Ataíde nosso companheiro Raimundo a nossa companheira Lucinha e a já tão lembrada e mencionada a companheira Luisa Bairros passaram por esse momento para construir hoje estou secretária de igualdade racial porque esse povo preto do Brasil e da Bahia reivindicaram e governos democráticos como do nosso governador Jacques Wagner e do senhor tiveram compreensão histórica com as outras organizações para que a gente edifique política pública então hoje é um dia feliz que todo esse povo queria deixar essas mensagens de carinho ao senhor estamos aqui com as nossas vereadoras Marta nosso vereador Suica Laina nosso vereador Tiago nossa deputada Olívia nossa deputada Fátima Nunes da Igualdade nosso deputado Bira Coroa nosso deputado Valmir Assunção e todos esses homens e mulheres junto com essas organizações minha presidenta Gleisi propuseram e nós temos hoje na Bahia o estatuto da igualdade racial mais avançado somos a única secretaria de estado do Brasil porque o desmonte meu presidente começou a ser feito e o que nós queremos nessa quadra política com essa pactuação que nós fizemos aqui hoje em que homens e mulheres disseram que vida negra se importam que nós queremos estar em todos os espaços na economia na saúde na educação no Ministério de Desenvolvimento dos aspectos das políticas ambientais com segmentos tradicionais aqui para a demarcação dos territórios tradicionais quilombolas e indígenas nesse país que o senhor começou com o decreto 4886 portanto a nossa emoção aqui é para agradecer a sua presença e agradecer a resistência do povo preto que está nessa senzala porque nós só poderemos construir políticas públicas com um compromisso como o senhor teve e que tem sido mantido aqui também na continuidade pelo nosso governador Rui Costa eu gostaria de convidar a minha colega de governo aqui saudando portanto todos os secretários que aqui estiverem a minha colega Arani Santana e que trouxe através também dessa grande integração a uma construção com os artistas negros da Bahia os segmentos também da nossa capoeira aqui representado dos blocos afros e afoxé e em nome desses guerreiros e dessas guerreiras no mês da igualdade racial meu presidente Lula em que a gente revocou aqui os heróis da revolta dos búzios a gente quer lembrar também os ideais de liberdade e de democracia que mestre modo catender defendeu a sua posição política para defender a nossa democracia que é o que o senhor representa então força meu presidente saúde para o senhor nós queremos o senhor vigoroso porque nós não temos dúvida que 22 nessa grande construção de projeto é Lula presidente com promoção da igualdade racial com a inclusão do povo negro e dos segmentos tradicionais seja bem vindo a Bahia e a gente quer fazer essa homenagem que é o do nosso artista Lê se a Lê estiver aqui ele puder chegar aqui essa é uma homenagem pelo que o senhor representa esse guerreiro e que diante dos momentos mais difíceis da vida do senhor o senhor teve essa capacidade de nos inspirar e dizer a liberdade é muito importante mas eu não troco a minha liberdade pela minha dignidade e hoje aqui a gente quer entregar esse presente representando o povo negro que é o povo guerreiro diário e o senhor que é esse guerreiro que vai construir cada vez mais esse país recolocar a democracia do nosso país muito obrigada a todos e todas vivo povo negro um salve a revolta dos buzios ao mestre modo que atender as mães todas as nossas mães de santo elorixal povo negro abençam a minha macota Ana Torfato muito obrigada secretária Sábia Reis secretária Arani muito obrigada secretária Sábia Reis secretária Arani e eu queria nesse momento vamos registrar só uma presença aqui claro a nossa querida Jacira Ribeiro né Miranda e a Lourixá representando as redes de terreno do subúrbio por favor agora muito obrigada agora que as homenagens elas foram feitas eu queria ouvir as palavras do homem que saiu do interior de Pernambuco virou metalúrgico líder sindical que organizou a luta da classe trabalhadora fundou o partido dos trabalhadores e ocupou o cargo mais alto dessa nação eu queria chamar agora na cinzala do barro preto o nosso eterno presidente Luiz Inácio Lula da Silva Aplausos 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 da nossa gloriosa Bahia. Querido companheiro vovô do ILE, presidente do ILE, em nome de quem eu quero cumprimentar todas as entidades do movimento negro aqui presente. Meu querido companheiro governador e futuro governador da Bahia, Jacques Wagner, minha querida companheira Gleice Hoffmann, presidente nacional do PT, nossa querida Fábia, secretária de promoção da Igualdade Racial da Bahia, nossa companheira Arani, secretária de Cultura da Bahia, agradecimento especial à Ibovinice da Irmandade da Boa Morte de Cachoeira. Companheiros e companheiras, eu se soubesse, há 20 anos atrás, o que eu sei hoje, certamente nós teríamos feito muito mais do que fizemos para parar o prejuízo que o povo negro teve acumulado em mais de 400 anos nesse país. hoje foi uma lição de vida para mim. Eu, se tivesse em juízo, nem faria discurso aqui, Gilberto. Eu pegaria todo o material que vocês me entregaram, iria para casa, colocaria a Janjinha para ler em voz alta, e eu ficar ouvindo o que ela ia ler, para depois da gente tentar colocar isso como parte do programa de governo que nós pretendemos apresentar ao Brasil no próximo ano. Mas eu estou com o microfone novo, o microfone está com bastante álcool gel, e eu, então, não posso perder a oportunidade de falar um pouquinho para vocês. Eu sou um homem de muitos sonhos. Eu não sei se é porque eu nunca esqueci a origem de onde eu vim, eu não sei se é porque eu carrego muito forte na minha alma, na minha cabeça e na minha consciência o significado de um menino criado por uma mãe que eu sonho até demais. E quando eu assumi a presidência da República neste país, eu sonhei que era possível a gente criar no ensino fundamental, o ensino da história africana neste país, para que a gente pudesse definitivamente fazer nascer neste país gerações e gerações que compreendesse melhor o papel do negro na história brasileira. Lamentavelmente, eu não sei como é que isso aconteceu e eu não sei o que está acontecendo. Eu sonhei que o Brasil tinha uma dívida com a África que era impagável. Ela não podia ser mensurada em dinheiro. Ela tinha que ser mensurada em apoio logístico. em transferência de tecnologia em troca das experiências de cada país. Por isso, eu visitei 34 países africanos. Por isso, eu abri 19 embaixadas novas na África. Eu não conseguia admitir que o Brasil, que era na época a oitava ou nona economia do mundo, olhava para os Estados Unidos e não via a América do Sul, olhava para a Europa e não via o continente africano. E eu achava que era importante que o Brasil, que teve uma história muito ligada ao povo africano, não passasse por cima da África fingindo que não conhecia o território africano. foi por isso que nós tentamos e abrimos uma universidade aberta em Moçambique. Foi por isso que nós levamos a Embrapa para a Gana na perspectiva de fazer com que a savana africana tivesse a mesma capacidade produtiva do cerrado brasileiro. foi por isso que nós fizemos uma fábrica de antirretrovirais em Moçambique para que a gente pudesse ajudar a produzir remédio para combater a AIDS no continente africano. Foi por isso que nós fizemos muitas reuniões de Ministério da Agricultura africano com o Ministério da Agricultura brasileiro para que a gente trocasse experiência. foi por isso que eu fiz a primeira vez na história desse continente uma reunião da América Latina com todos os países africanos para que a gente pudesse estabelecer uma relação histórica, profunda, comercial, política e cultural. Foi por isso que eu fui à Gana com a Benedita da FIV e com o Gilberto Gil e tive a coragem de pedir desculpas ao povo africano por 350 anos de segregação e trabalho escravo do povo negro nesse país. Eu imaginava que a gente poderia, Wagner, recuperar uma parte da nossa história e fazer com que o continente africano a partir do Brasil tivesse o mínimo de ajuda necessária para que o continente africano não fosse visto por nós como se fosse um continente só pobre. Porque os africanos, antes da colonização, os africanos eram autossuficientes na produção de alimento. Na África tinha país que tinha siderúrgica. Quando os europeus colonizaram a África, a primeira coisa que eles fizeram foi tornar os países colonizados dependentes do alimento que eles produziam e fizeram com que as pessoas deixassem de produzir aquilo que habitualmente eles já produziam. E praticamente não conseguiram recuperar até hoje a capacidade produtiva que eles tinham. Tem país na África como Moçambique que 60% do orçamento de Moçambique dependia da doação da União Europeia. Não é possível um povo com milhares de anos de história, um continente onde possivelmente tenha surgido o primeiro ser humano, não é possível que esse continente nasceu para ser pobre a vida interna, nasceu para sofrer a vida inteira. E eu achava que o Brasil tinha um papel. Era por isso que eu queria voltar a ser presidente em 2018. Eu poderia ter votado em 2014, mas eu achei que era obrigação minha respeitar o direito da companheira Dilma ser candidata à reeleição porque ela tinha o direito de ser candidata à reeleição e eu não poderia violentar a democracia que eu tanto acreditava. Mas aí eu tive esperança de votar em 2018. mal sabia eu que eles tinham preparado todo o esquema da Lava Jato com o único objetivo. De um lado, desfazer tudo que nós fizemos na Petrobras, desfazer tudo que nós fizemos na indústria naval, desfazer tudo que a gente tinha conquistado com as empresas de engenharia brasileira que estavam tomando conta do mundo, do continente africano, do continente latino-americano e estavam tomando conta de obras importantes na Europa, nos Estados Unidos e no mundo árabe. O processo da Lava Jato foi demolidor e a sociedade ainda não tem noção do que aconteceu nesse país. 4 milhões e 400 mil pessoas perderam o emprego. Quando em qualquer país democrático do mundo, como na Alemanha quando houve corrupção na Volkswagen, na Coreia quando houve corrupção na Samsung, o que que eles fizeram? Prender o dono da empresa e deixar os trabalhadores trabalhando porque os trabalhadores não poderiam ser vítima da chamada combate à corrupção. Pois bem, companheiros e companheiras, o pessoal está preocupado que eu vou cair, eu não vou cair. Eu não vou cair. Rábio, eu estou aqui, eu quero viver 120 anos, meu amor, eu não vou cair. Então, veja, eu acho vocês hão de compreender que nós temos dívidas com o povo negro e é por isso que eu gostei da fala de cada companheiro e de cada companheira. Não pensem nunca que eu me ofendo ou que eu fico bravo quando alguma pessoa cobra de mim as coisas para fazer. A obrigação do povo é cobrar. A obrigação do governo é atender ou fazer as coisas que nós temos que fazer. E, sobretudo, um partido como o PT. Eu vou repetir o que eu já disse em vários congressos do PT. Nós que pertencemos ao PT, nós temos que ter consciência do porquê nós criamos esse partido. Nós temos que ter consciência do porquê que o Wagner vai ser governador da Bahia e porquê que o PT quer outra vez eleger um presidente da República. É porque nós temos a obrigação de fazer aquilo que a elite brasileira jamais vai fazer, aquilo que ela jamais vai reparar, porque ela acha que efetivamente pobre e negro tem que ser tratado como cidadão e cidadãs de segunda classe. E nós temos obrigação, Wagner, de mudar essa história. A gente vai enfrentar muito obstáculo, mas a vida já é um obstáculo e o povo pobre enfrenta todo santo dia uma verdadeira guerra para sobreviver. E eu quero assumir um compromisso com vocês. Aqui, nesse lugar extraordinário que eu fiz questão de vir aqui, porque daqui para frente não dá para a gente discutir política nesse país se a gente não colocar na pauta a questão do povo negro, a questão do jovem negro, a questão da mulher negra, se a gente não colocar na pauta a questão dos índios, se a gente não colocar na pauta a questão das mulheres e também das mulheres negras, se a gente não colocar na pauta a questão do GLBT, ou seja, nós temos que mudar efetivamente a forma de enxergar as soluções do Brasil, porque toda a estrutura de governança do Brasil e toda a estrutura das instituições foram feitas há muitos anos atrás por um elite e quando eles fizeram isso só podia votar quem tinha propriedade de terra, só podia votar quem tinha salário alto, só podia votar quem tinha diploma universitário e a maioria do povo brasileiro não tinha, porque a coroa portuguesa proibia até que o povo pobre recebesse livros e quem quisesse fazer faculdade tinha que ir para Coimbra e não era o caso nosso. Pois bem, eu provei porque vocês me ajudaram a provar de que era possível a gente fazer reparo na educação nesse país e eu tenho muito orgulho de vocês terem me ajudado a ser o presidente que em apenas oito anos fizemos mais universidade que a elite brasileira fez durante a vida inteira fizemos mais campos avançados do que e tenho orgulho mais ainda de ter feito aqui vovô de ter feito a Unilab a universidade sabe que é uma universidade para fazer com que o Brasil possa ajudar na formação de jovens africanos para que eles possam ter conhecimentos e ajudar o senhor para desenvolver ela ainda não cresceu o tanto que eu gostaria que crescesse uma está em redenção na Bahia o 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 é isso é isso e a outra está em São e uma outra está aqui na Bahia em São Francisco do Conde aí eu eu quando fiz eu quando fiz essa universidade eu achava que era uma forma extraordinária e eu tive a felicidade de ir lá na primeira formatura da Unilab e vocês não sabe a alegria e a emoção de poder entregar o diploma a centenas de jovens que se não fosse aquela universidade certamente não poderiam estudar companheiros e companheiras eu tenho dívida com vocês o Brasil tem dívida com vocês e não pensem que essa dívida será paga por mim se vocês não tiverem desportas a lutar e a conquistar porque não está previsto na cultura branca deste país a gente fazer a reparação que temos que fazer com o povo pobre com o povo negro com o povo marginalizado eu já tenho orgulho eu já tenho orgulho de ver que nunca antes na história do Brasil tantas meninas e meninos negros estejam na Universidade Federal eu já tenho orgulho de ver a quantidade de milhões de milhões de meninas e meninos negros de meninas e meninos pobres estarem participando do Enem procurando uma vaga para se formar eu tenho orgulho de ter criado o ProUni e facilitar a vida de milhares de jovens na Universidade e eu tenho orgulho porque quando eu ouço dizer que nas Universidades Federais nós já temos mais negros e pardos do que brancos significa que nós precisamos fazer mais Universidades ainda eu quero dizer para vocês que nós vamos voltar aqui porque vocês terão que fazer parte obrigatória da construção de um programa de governo para esse país não vocês não serão apenas consultados no momento certo vocês vão ser convidados a montar estrutura para ajudar na elaboração do programa para que a gente possa mostrar ao mundo que nós estamos tratando certo essa questão da reparação dos negros no Brasil e a última coisa que eu queria falar porque hoje a Bahia é meu último estado eu estou desde domingo retrasado viajando e confesso para vocês que eu já estou pregado apesar do colchão eu estou pregado aqui eu estou pregado então eu preciso o colchão também precisa descansar porque senão nós temos que vencer os coxinhas e nós precisamos dos nossos colchões para poder vencer os coxinhas eu queria falar ao meu companheiro evangélico e queria falar aqui também as nossas queridas representantes das matrizes africanas vocês sabem que eu tenho conversado com muita gente da religião das matrizes africanas e eu sei que os bolsonaristas estão fazendo uma verdadeira guerra na rede social eu ontem quando eu cheguei as mulheres no palco jogaram pipoca em mim e me entregaram um santo como é que chama me entregaram um xangô e nas redes sociais do bolsonarismo eles estão dizendo que eu tenho relação com o demônio que eu estou falando com o demônio e o demônio está tomando conta de mim mas é uma campanha massiva é uma campanha violenta como eles sabem fazer do mal eles só sabem fazer isso e eu queria aproveitar que eu não sei se tem algum deles aí gravando escondido para fazer uma live eu queria dizer o seguinte primeiro eu como cidadão brasileiro eu tenho a minha religião todo mundo sabe que eu sou católico mas enquanto candidato ou enquanto presidente da república todas as religiões desse país inclusive as religiões de matriz africana serão tratados com a maior decência com o maior respeito e eu jamais jamais enquanto governo irei permitir o autoritarismo de uma religião sobre a outra se tem uma coisa que a gente tem que respeitar é a profissão de fé das pessoas é o comportamento da espiritualidade de cada um de nós é a nossa fé e a nossa cresça portanto eu não vou tratar melhor nenhuma nem outra eu vou tratar todas as religiões com a decência que elas precisam ser tratadas no nosso território nacional então porque eu não acredito eu não acredito de que o genocida seja religioso eu não acredito que ele acredita em religião eu não acredito que ele acredita em Deus eu aprendi a vida inteira que Deus simboliza o amor que Deus simboliza a bondade que Deus simboliza a fraternidade que Deus simboliza efetivamente um ser humano carinhoso e eu não posso admitir que o Deus do Bolsonaro seja esse que nós gostamos e que nós amamos porque ele não tem amor ele não tem fraternidade ele não tem solidariedade ele ao invés de distribuir livro distribui arma ele ao invés de falar em paz ele só fala em ódio ao invés de falar em harmonia ele na verdade fala de violência esse homem não deveria utilizar nunca o nome de Deus porque todo mundo que é religioso sabe que a gente não pode utilizar o nome de Deus em vão portanto não adianta fazer fake news contra o Lula porque eu acho que a verdade sempre vencerá e agora que eu vou casar com a Janjinha se a verdade vencerá o amor vencerá muito mais e nós vamos derrotar as mentiras nesse país em qualquer do Brasil em qualquer lugar do Brasil que eu vou eu quero me encontrar com negros eu quero me encontrar com índios eu quero me encontrar com todas as religiosas de matriz africana que é pra gente mostrar que esse país só vai voltar a crescer esse país só vai voltar a se desenvolver quando esse país tiver harmonia e tiver um governante decente que respeite e goste dos seres humanos como eles são e queria terminar dizendo pra vocês vocês sabem que dizem aqui muitos horrores também na televisão de que tem uma polarização o país está muito radicalizado e essa polarização faz mal ao Brasil é preciso encontrar uma terceira via eu queria dizer pra vocês que não tem polarização você tem a candidatura do PT que sempre foi democrática e você tem a candidatura de um fascista genocida que é o Bolsonaro e que nós efetivamente queremos derrotar isso porque o Brasil não merece o Brasil precisa enfrentar a fome e acabar com a fome do povo não é possível um quilo de caro está sabe impossível de povo comprar não é possível a inflação está corroendo as pessoas mais pobres desse país não é possível a gasolina está aumentado 73% não é possível olha o diesel aí a gasolina vai aumentar outra vez amanhã vai aumentar a gasolina outra vez vai aumentar a eletricidade sabe o que o Guedes disse que aumente não tem jeito tem que aumentar porque certamente ele não paga energia elétrica e nós estamos vendo eles privatizar eletrobras privatizar correio privatizar petrobras e eles sabem eles sabem que não só nós vamos cuidar do povo pobre desse país não só nós vamos garantir comida na mesa do povo emprego na mesa do povo aumento no salário mínimo e saúde para esse povo como eles sabem que nós vamos rever muitas das safadezas que eles estão fazendo com as empresas públicas brasileiras eles têm que saber disso porque nós não vamos voltar para brincar o Wagner ao votar para o governo da Bahia vai ter que fazer muito mais do que fez e o PT e se eu for candidato no governo federal o Guedes se prepare porque o VT vai ter que fazer muito mais a gente não pode ficar dependendo da burocracia porque a burocracia não foi feita para ajudar o povo pobre ela foi feita para dizer não e nunca para dizer sim e o povo pobre está esperando o momento em que o governo tenha coragem de dizer sim para sua reivindicação por isso meu caro vovô muito obrigado de coração obrigado as entidades de me trazerem aqui eu agora vou para casa porque a Janjinha amanhã faz 50 55 anos de idade nós vamos ter que tomar hoje pelo menos um café a noite pelo menos um café nós vamos tomar e eu quero que vocês saibam que eu quero sair daqui beijando o coração de cada um de vocês de cada um de vocês e dizer que nós estaremos juntos sempre sempre pode saber pode saber que vocês vão ter um presidente e um governador comprometido até a alma com o povo negro desse país para a gente poder moralizar a nossa nação um beijo no coração e até outro dia se Deus quiser obrigado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto